A Prefeitura de São Paulo começou hoje a notificar os imóveis ociosos da cidade, principalmente os da região central. A ideia é que o IPTU destes locais tenha um aumento progressivo, começando com um reajuste de 2% já no ano que vem. Bem ao lado do Poupatempo da Sé, fica o Caveirão. Assim, este prédio abandonado na Rua do Carmo é chamado por moradores e comerciantes da região. Sem utilização há décadas, servia como moradia para cerca de 200 pessoas. No início do ano, as famílias foram retiradas. Do outro lado da rua fica o comércio de Ângelo. Para ele, a revitalização deste espaço melhoraria o comércio do centro da cidade. Se for comercial é ótimo, porque aí traz tráfego para a gente, fica muito bom. E se for residencial também, porque pelo menos dá uma limpada, torcendo para que o negócio fique melhor. Na primeira fase, 68 imóveis serão notificados. Os proprietários terão um ano para apresentar um projeto de construção, dois para iniciar as obras e cinco para concluir. Depois deste prazo, o imóvel pode ser desapropriado. A ideia é que o IPTU destes locais tenha um aumento gradual, começando com reajuste de 2% no imposto do próximo ano. Em cinco anos, o reajuste poderá ser de 15%. Segundo a Prefeitura, o objetivo a partir de agora é diminuir a especulação imobiliária e evitar a degradação em regiões com estrutura, como a região central da cidade. Um levantamento feito por professores da USP aponta que São Paulo tem cerca de 2 mil imóveis ociosos, sendo 60% no centro da cidade. Imóveis que tenham 60% de área ociosa já serão notificados. É o caso deste prédio na Avenida São João. Por aqui, muitos andares estão com as luzes apagadas por falta de uso. Há 40 anos, funciona a empresa de engenharia civil da família de Marcos. A sugestão é os proprietários reformarem e alugarem ou ocuparem os outros proprietários. E os nossos imóveis estão ocupados. Na rua Francisca Michelina, na Bela Vista, o terreno onde hoje funciona o estacionamento da Associação Paulista de Medicina também foi considerado como ocioso pela Prefeitura. Mas o secretário-geral da associação conta que já está prevista a construção de um centro de convenções. Não nos pegou desprevenido porque a gente já tinha esse planejamento. Torce para que esse centro realmente se revitalize, que você possa transitar nele sem violência, com conforto e com a beleza que ele possui naturalmente. A prefeitura informou que o proprietário notificado pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias contados da data de recebimento da notificação. O dono do terreno deverá expor as razões do porquê não deveria ter sido notificado. A impugnação deve ser protocolada no 17º andar da rua São Bento, número 405, no centro da cidade.